O próximo tópico é um tópico que também tem uma grande importância que sem esses ajustes de áudio a gente vai ser muito prejudicado durante a reunião. Então imagina uma reunião onde você não possa ouvir ou que você não possa interagir através do áudio com as pessoas que estão ali na reunião. Então existem algumas opções, as melhores práticas que a Cisco, que é o fabricante do WebEx, que a Cisco ela recomenda para que a gente faça, para ter uma boa qualidade, um bom aproveitamento na reunião utilizando os recursos de áudio. A partir do momento que a gente ingressa na reunião, que a gente entra dentro da reunião, tem a opção de conectar áudio e vídeo. Existe esse botão aqui, o botão verde, para já conectar as opções de áudio e vídeo e já assumir as configurações que foram feitas inicialmente, das outras vezes que a gente entrou no WebEx, ele vai herdar aquelas configurações de áudio e vídeo. Agora, se eu cheguei na reunião e eu estou atrasado, eu quero logo entrar para as pessoas verem que eu estou lá na reunião e depois eu faço essas configurações, não tem nenhum problema. Eu posso ajustar o meu áudio já com a reunião em andamento e eu ali aparecendo para todo mundo. Eu vou aqui e pulo essa etapa. Então ele esquece essa tela e eu já ingresso na reunião. Aqui, onde vocês estão vendo, eu estou passando o mouse aqui, existe uma opção de, quais são as opções? Selecionar outras opções de conexão de áudio. Então, a conexão recomendada e a opção padrão é ligar utilizando o computador. Então, a reunião virtual eu vou usar todos os recursos de áudio do computador. O microfone, o alto-falante, ou se eu estiver utilizando um headset, que é o recomendado pela Cisco, também eu vou fazer essa utilização através do computador. Existem outras opções que a gente vai ver a seguir. Uma outra opção é, eu vou entrar com o meu áudio e eu tenho uma webcam, eu tenho uma câmera disponível. Então, é possível, nesse botãozinho aqui, selecionar a minha webcam que eu tenho ali e, assim que eu seleciono, ele já identifica aquela webcam e, nesse espaço aqui de pré-visualização, ninguém vai estar na reunião vendo ainda você. Você só vai estar testando sua câmera e você vai aparecer aqui, né? Para ver se está legal, se a iluminação está bacana, né? Se você pretende, de fato, entrar na reunião utilizando a sua câmera, ok? Bom, as opções de áudio. Aqui é muito importante a gente conhecer cada uma delas, tá? E quais são as preferências de utilizar o áudio. Como eu comentei, a primeira opção é a opção favorita, tá? É recomendada pela Cisco e é a opção que vai aparecer primeiro aí para vocês é utilizando o computador. Então, a ideia é que vocês tenham ali todo o recurso disponível no próprio computador. Não precisa utilizar um telefone para entrar em áudio e ficar ali com o telefone no ouvido, falando, interagindo e olhando para o computador para ver a apresentação e tudo mais, tá? Essa é a primeira opção. Se eu seleciono essa opção, eu tenho aqui uma engrenagem, uma opçãozinha para fazer os ajustes, ver se realmente está funcionando o meu áudio. A outra opção, que é a segunda alternativa, é o chamar-me. Bom, o que seria esse chamar-me? A própria sala virtual, o próprio WebEx, ele liga para você. Então, você imagina, ah, poxa, eu não estou no meu computador, eu estou fazendo a reunião de um computador que eu nem sei se tem recursos de áudio ou não, eu fiz um teste rápido, não saiu som nenhum, mas eu preciso participar dessa reunião, eu preciso ouvir o que as pessoas estão falando nessa reunião e eu quero também interagir, falar e as pessoas me ouvirem nessa sala de reunião. Então, é possível que o WebEx, ele ligue para você. Eu tenho um telefone na minha mesa, o meu ramal, e o WebEx, ele consegue ligar naquele telefone, você vai atender, ele vai falar, olha, você vai participar da reunião XYZ, vai dar um número e você fala, não, ok. E você entra na reunião usando o próprio telefone da tua mesa. A gente vai ver na próxima slide como faz isso. E a terceira opção, ah, se nenhuma dessas outras duas opções estiverem disponíveis, você pode ligar para o WebEx. Então, eu vou fazer uma ligação, eu vou pegar meu telefone e eu vou ligar para o WebEx, para aquela sala de reunião. Poxa, então existe um número de telefone que eu ligo para o WebEx e eu entro dentro da sala virtual? Sim, existe e não existe só um. A ferramenta, ela, a implementação que está sendo feita para a Secretaria, ela, para cada regional, né, várias regionais vão ter um número específico. Então, se a sala virtual, ela foi aberta por alguém que está em São Paulo, só que eu estou em Taubaté, por exemplo, ou em Santos, eu tenho um número de Taubaté ou um número de Santos que eu ligo para aquele número, né, então eu vou fazer uma ligação local e eu vou ingressar na reunião, tá. Então, existe também essa opção que é ligar para a sala de conferência virtual, né, para a sala de reuniões virtuais do WebEx. Então, eu selecionei aqui, chamar-me, tá, na opção de áudio, ele vai abrir essa telinha aqui, que é a conexão de áudio, onde eu vou falar o meu número de telefone, bom. Bom, como é que eu faço? Eu seleciono o país, então aqui o código do nosso país é o 55, e o DDD da localidade, como eu comentei, se eu estou em Santos, eu vou colocar aqui 13, se não me engano, 13 é o número lá, o DDD de Santos, mais o número de telefone, tá. Feito isso, eu clico no botão chamar-me. O WebEx, ele vai tocar naquele telefone que você colocou ali, tá bom? E a opção de eu ligar para o WebEx, tá, a gente comentou que é possível ligar para a sala. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, olha, a sala está aberta, eu tenho uma sala de reunião virtual, tá, a sala de reunião, ela chama treinamento. Quem que abriu essa sala de reunião? Quem é o organizador? É o Guilherme, tá, o Guilherme foi que abriu essa sala de reunião, ele é o organizador, ele já tem algumas opções aqui de áudio que ele colocou, que é a da sede, Itaubaté, só que eu não estou em nenhuma dessas duas localidades e o meu áudio do meu computador não funcionou direito, e eu quero um número de telefone para eu ligar e escutar o que está acontecendo, interagir na reunião através do telefone. O que eu faço? Eu vou lá em informações, mais números de chamada, eu clico aqui em mais números de chamada, vai aparecer essa telinha e aí eu tenho uma lista aqui, uma rolagem dos números de Sorocaba, Araraquara, Santos, Bauru, eu escolho um desses números que faz mais sentido para mim, que é a minha localidade e faço uma discagem para esse número. A partir do momento que eu faço uma discagem para esse número, são os números disponíveis na sala, ele vai me pedir um código de acesso, ou o ID do convidado, e isso vai ser identificado para eu entrar naquela reunião específica e vai aparecer o meu ID para eu ser identificado naquela reunião, porque mais de uma pessoa pode entrar dessa forma, né? Mais de uma pessoa pode entrar ligando para a sala de reunião, então para diferenciar cada uma dessas pessoas, o WebEx vai pedir para você entrar com o ID do convidado, que está aqui embaixo, ID do convidado, você coloca o ID do convidado, tecla ali o jogo da velha e entra. Bom, legal, a reunião está rolando, está participando, e tem um painelzinho que chama participantes. Esse painel, ele vai aparecer para todo mundo, tá? E ele é um painel muito importante, que aqui ele fala muitas coisas, tanto para quem é o organizador da reunião, quanto também para os participantes, tá? Então, esses primeiros ícones que aparecem aqui na frente da inicial de cada um deles, então se a gente pega aqui o primeiro participante é o Walter, né? Aqui no nosso exemplo, ele é um organizador, e naquele momento ele é a pessoa que está falando na reunião. Como é que eu sei que ele está falando? Porque tem esse símbolo, esse símbolo azul aqui, que está em destaque, ele fica em movimento, e significa que naquele momento o Walter está falando. E o WebEx automaticamente ele identifica isso, né? Ele automaticamente identifica o áudio daquele participante, e ele já mostra esse símbolo sonoro, né? Esse símbolo azulzinho sonoro, e já coloca ali em cima como o locutor sendo o Walter, tá? Se a partir de um determinado momento o Andrew aqui embaixo começa a falar, ele vem esse ícone aqui de efeito sonoro para o Andrew, e o WebEx automaticamente coloca ele como sendo o locutor, ok? Bom, outras opções aqui de áudio. Eu tenho aqui todos os participantes, e é possível colocar o áudio, abrir ou fechar o áudio, ou seja, colocar no mudo, tá? Colocar no mudo participantes individuais, ok? Diferença entre eles. Então veja que o Walter tem um íconezinho aqui que é um computador. Isso significa que ele entrou na reunião utilizando o próprio computador dele, tá? Então o recurso de áudio do Walter, ele é um recurso de áudio utilizando o computador. E essas pessoas que aparecem aqui só um telefone, tá? O Andrew, ele entrou naquela opção de WebEx chamando ele. Como é que eu sei? Porque ele colocou o nome dele aqui, tá? E o WebEx, no momento que ele colocou o nome dele e o número de telefone, o WebEx ligou para ele e já sabe o nome dele, tá? Então ele já entrou aqui com o nome dele e através do áudio, do telefone, tá? E o áudio dele está fechado, então aparece aqui um símbolo vermelho, um xzinho vermelho, dizendo que o áudio dele está fechado, ele está mudo. Ele pode, ele mesmo, de forma manual, tirar o áudio dele e falar ah, agora ele interage com alguém, chama ali o Walter, enfim, e pode fechar o áudio dele a qualquer momento. E essa outra pessoa aqui, que é o CallingUser2, ele ligou para o WebEx. Então ele pegou o telefone, pegou um daqueles telefones, números de telefone que eu mostrei no slide passado e discou. Esse número 2 é o número que o WebEx pediu para ele se identificar, tá? Então ele ligou e entrou como um ID de participante 2. É possível o host, ou seja, o organizador da reunião, no caso nosso aqui, o Walter, é possível que ele clique com o botão direito aqui em cima desse usuário 2 e dê um nome para ele. Então imagina que uma pessoa entrou ali na reunião, ela não, ela só foi identificada como ID 2, muitas vezes pelo telefone não dá para reconhecer a voz, a pessoa se identifica, olha, eu sou o Tiago, eu entrei na reunião, eu entrei através do áudio ligando para o WebEx. O Walter, que é o organizador, ele fala, poxa, legal, Tiago, então eu vou editar seu nome aqui para que todos os participantes da reunião já saibam que ali é você, tá? Na hora que visualmente olhe, veja seu nome. É possível fazer isso, eu clico com o botão direito em cima do CallingUser2 e edito o nome, coloco lá, Tiago, ok? Então é possível fazer também essa edição no painel de participantes. Então ele é um painel bem intuitivo e diz para a gente qual é a característica de cada participante na reunião e como que eles estão interagindo com o seu áudio naquela reunião. Existem algumas, um menu de áudio, ou seja, para ajustar o áudio naquela reunião, tá? Naquela reunião específica. Então eu estou dentro daquela reunião, eu sou o organizador da reunião, eu quero ajustar alguns recursos de áudio para aquela reunião, tá? Eu vou em participantes e eu desativo todo o áudio do participante, ou eu ativo o áudio de todo o participante, tá? Para que eu faria isso? Muitas vezes eu tenho 10, 20 pessoas dentro da sala de reunião e as pessoas começam a falar, começam a falar todas juntas ou as pessoas esquecem que o áudio está aberto. Então é uma sala virtual. Se a pessoa está fazendo, acessando aquela sala de um ambiente que tem muito ruído, né? De uma sala de escritório onde tem muitas pessoas, telefone tocando toda hora, ou se ela está na casa, a pessoa está na própria casa e tem algum som, algum barulho que possa incomodar e ela esqueceu o áudio ativado, o organizador pode desativar o áudio de todo mundo. Então na hora que ele estiver falando, ele desativa o áudio de todo mundo e impede que as pessoas acabam atrapalhando, tirando a concentração de outras pessoas na sala de reunião. Então essa opção de desativar todo o som e ativar todo o som permite que o organizador controle o som da sala virtual, ok? Eu posso também ativar uma opção aqui que eu quero que todo mundo que entre, a partir do momento que a pessoa entrou na minha sala de reunião, o áudio dela já vai estar fechado. Então é uma boa prática, vocês vão perceber que à medida que vocês comecem a utilizar a ferramenta, entrou na sala de reunião, já coloca o seu áudio, já fecha o áudio. Eu já testei, dá para testar antes de entrar na reunião, o áudio está funcionando, o microfone, o alto-falante. Só que você, na hora que entrou dentro da reunião, vai lá e coloca o áudio fechado. Porque até iniciar a reunião, ou você está ali escutando a reunião, o seu celular pode tocar, você está na sua casa, o cachorro pode latir, enfim, pode acontecer um monte de coisa que não seria legal que as pessoas ouvissem ali naquela sala de reunião. Então, uma boa prática é a gente ir lá e tirar o áudio e só abrir o áudio naquele momento que a gente precisasse interagir na sala de reunião. Só que como eu sou o host, o organizador, e eu não quero contar com essa experiência ou o bom senso das pessoas, eu já posso entrar aqui com a reunião com o som desativado. E eu vou, num determinado momento, a partir do momento que a pessoa quiser falar na reunião, eu vou lá e desativo o som, ou ela mesmo vai lá e desativa o som dela. Som de entrada e saída é aquele som que eu comentei com vocês lá no início, nos primeiros slides, que é aquele bip quando a pessoa entra ou sai da sala de reunião. Então, a reunião está rolando, alguém entrou, depois de 5, 10 minutos de reunião, na sala virtual, a pessoa entrou na sala. Na hora que a pessoa entrou na sala, dá aquele bip e mostra o nome da pessoa, fulano de tal entrou na sala. Essa opção aqui, som de entrada e saída, é se eu quero desativar essa funcionalidade. Então, se eu quero desativar essa função, eu venho aqui, som de entrada e saída, e desativo essa opção. E por último aqui, que é interessante, importante comentar com vocês, eu posso expulsar o organizador daquela reunião, aquela reunião está rolando ali, eu posso expulsar um participante, excluir ele da reunião. Poxa, mas é indelicado fazer isso, mas às vezes é necessário. Existem alguns casos que eu posso citar, por exemplo, a reunião do Webex nada mais é que um link. Então, pode acontecer desse link ser compartilhado com outra pessoa. Então, eu recebi por e-mail o link da reunião e, sem querer, eu mandei para outras pessoas, não era aquele link, ou esse link acabou vazando e na reunião acaba entrando algumas pessoas que não deveriam estar ali. O organizador, ele olha e ele fala, poxa, eu não convidei aquela pessoa para a reunião. Então, ele pode selecionar e expulsar, né, tirar aquela pessoa da reunião. Ou outros motivos também, a pessoa, por exemplo, não está cumprindo ali com a etiqueta da reunião, né, está incomodando as outras pessoas com discussões que não são pertinentes àquela reunião específica, o organizador, ele pode excluir a pessoa daquela reunião. Uma outra opção que apenas o organizador da reunião, ou seja, aquela pessoa que tem a licença de host e ela é a organizadora daquela reunião, ela pode fazer, que é gravar a reunião. Então, não é padrão, as reuniões, elas não são gravadas automaticamente por padrão, só que tem uma determinada reunião, fala, bom, interessante que essa reunião seja gravada. Por N motivos, né, ah, por exemplo, convidei 10 pessoas e é uma reunião importante, eu vou, eu como um organizador daquela reunião, eu vou transmitir informações importantes ali naquela reunião, só que das 10 pessoas que eu convidei, só 5 irão participar, né, vão ter a oportunidade de participar daquela reunião. Eu vou gravar, ah, eu vou fazer essa reunião, eu vou gravar, para que as outras 5 pessoas que não assistiram, ou até mesmo aquelas 5 que assistiram a reunião, participaram, possam ver de novo, rever algum ponto que não ficou claro, enfim, existem várias opções, motivos para que a gente possa gravar uma reunião, tá. Então, depois que a reunião, ela foi gravada, o usuário, ele se loga na página web do WebEx, e ele consegue ver aqui o nome da gravação, a duração, né, o tamanho daquela gravação, data e horário, e algumas opções, ele pode reproduzir, compartilhar, fazer o download daquela gravação, tá, ou até mesmo excluir a gravação. Quem tem acesso a essas gravações? Apenas o host, então, o organizador que colocou para gravar aquela reunião, quando ele entrar nessa página, ele vai ver só as gravações que ele fez, ok? Falamos de áudio, algumas dicas, né, a maioria dessas dicas que eu vou colocar aqui, que a gente colocou no slide, são dicas que eu já comentei, mas a gente vai reforçar alguns pontos. A primeira dica é, sempre que possível, entrar na reunião de um lugar quieto, né, de entrar num lugar onde não tenha muito ruído, né, porque isso pode atrapalhar, é uma sala de reunião. Então, se eu estou num ambiente de escritório barulhento, ou se eu estou num café, se eu estou na minha casa, é sempre escolher um lugar que não tenha muito barulho, tá. Sempre que possível, entrar através do computador, né, porque o computador, ele tem recursos avançados, ali, de ajuste de áudio, né, eu posso colocar um recurso de áudio mais poderoso, né, usar um headset, né, como a própria Cisco recomenda aqui, um headset, ele tem funções avançadas de cancelamento de ruído no microfone, ele consegue abafar ali a recepção do áudio, para que a gente tenha mais clareza na hora de ouvir as informações que são passadas ali na reunião, tá. Evitar ligar para a sala de reunião, tá, e se for preciso ligar através de um telefone fixo para a sala de reunião, colocar ali o ID para que o organizador e as outras pessoas que estejam na reunião podem identificar cada uma das pessoas ali e poder editar o nome delas na sala de reunião, tá. Você mesmo, então eu sou um participante, você mesmo, na hora que entrar dentro da sala de reunião, vocês vão perceber que isso vai ser uma prática, colocar lá, desativar, colocar em mudo o áudio, tá. Muitas vezes eu precisei participar de reuniões através do WebEx, né, em ambiente que estava barulhento, né, eu tinha muito ruído naquele ambiente, mas eu precisava participar do WebEx, eu precisava interagir, escutar o que estava sendo falado naquela reunião. Então o que eu fiz? Eu entrei dentro da sala com o meu áudio, só que o meu áudio desligado. Eu pude ouvir todas as informações que estavam sendo transmitidas ali e no momento que eu precisei interagir naquela reunião, eu fiz perguntas através de um chat, né, então eu chamei o organizador ali no chat e fiz a minha pergunta, tá, porque eu sabia que se eu abrisse o meu áudio, o ruído ia ser muito, ia atrapalhar, tirar a concentração das pessoas naquela reunião, tá. Então, à medida que vocês forem usando essa ferramenta, né, de sala de reunião virtual, vocês vão perceber que vai ser uma prática muito boa vocês colocarem o áudio de vocês no mudo e abrir sempre que for conveniente, no momento que for realmente necessário, tá. E se, por último, se você for o organizador dessa reunião, você pode desabilitar o som de todo mundo e aí, sob demanda, você vai habilitando o áudio ou à medida com que as pessoas precisem e possam interagir através do áudio, você como um organizador, você pode ir abrindo e fechando o áudio das pessoas ali, ok? E aí E aí E aí E aí